Você está no canal Hot Notícias. Muito bem, galera. Se vocês querem saber notícias do Power Cup, Reality Souls em geral, famosos, Bruno Marquezine, Neymar, esse negócio todo que está rolando aí, o seu canal aqui. Então já se inscreve logo e deixa o seu like. Não perde, porque estamos sempre colocando as notícias mais quentes. Não separamos notícias bobas, sim as mais quentes aqui. Pessoal, é o seguinte, notícia fresquinha aqui para vocês, tá certo? Por conta aí do fim do namoro de Sacha Meneghel e Bruno Montaleone. Exatamente, galera. Notícia aqui fresquinha e vamos detalhar tudo o que aconteceu e o motivo também do fim desse namoro. Isso já era um tanto quanto esperado. Vem comigo, vem com o Hot. Pessoal, Sacha Meneghel terminou o relacionamento com Bruno Montaleone. Isso segundo fonte da colunista Fábio Oliveira, do jornal O Dia. Nesta sexta-feira, hoje, portanto, dia 21. A informação foi passada por fontes que são próximas ao ator. O casal namorava desde dezembro de 2017 e vinha mantendo o relacionamento à distância. Sacha, eis a pista aí, galera. Nós sabemos que o ator mora no Brasil, no Rio de Janeiro, e Sacha, que é filho de Xuxa, mora em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Ao final do mês passado, os dois foram clicados juntos ao estarem na peça de Juno Andrade, que é namorado da apresentadora Xuxa. Os ex-namorados continuam se seguindo nas suas redes sociais. Nesta semana que estamos agora, Sacha ainda não fez nenhuma publicação para Bruno por conta do seu aniversário. Informações aqui também do site Puri People é que eles entraram em contato com a assessoria do ator, mas não obteve retorno. E o motivo ao que sabemos seria a distância, por conta deles morarem realmente bastante longe. Vamos combinar, galera. Realmente, namoro à distância é bem complicado. Eu, particularmente, estou fora. Ou eu vou até a pessoa, ou a pessoa vem até mim, se for possível. Porque realmente, esse negócio de ver de vez em quando não dá muito certo. Essa é a minha opinião. Vocês concordam comigo ou não? Comenta aqui.